Após muitos anos, o futebol europeu está sem nenhum rei. Mas uma nova geração está chegando com sede de vitórias. E velhos conhecidos ainda querem mostrar o seu valor. A coroa está em jogo, mas será que alguém conseguirá assumi-la? Dia 22. Um novo capítulo dessa história vai começar. E você vai ver aqui, no SBT. E você vai ver aqui.